Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui pro canal do Elite Meal e hoje é um vídeo muito importante que você não pode ir pra prova da ESA sem assistir esse vídeo porque são conteúdos aqui muito importantes e que com certeza vai fazer toda a diferença. Principalmente porque, acredite, ainda tem gente que hoje em dia é reprovado ali no momento, tá lá esperando pra fazer a prova e é reprovado ou porque tá portando materiais proibidos, né, ou porque tá lá com vestimentas inapropriadas. Então, bora falar sobre isso porque todo candidato precisa dessas informações antes de fazer a prova, beleza? Então, pessoal, eu tô aqui com o edital da ESA aberto e eu quero comentar com vocês, primeiro a gente vai falar das coisas proibidas, tá? Tudo que é proibido, que você não pode fazer, não pode levar e depois a gente fala de tudo que você tem que levar. Algumas coisas que são obrigatórias e outras ali que são bizu de você levar, tá bom? Então, aqui no edital, ele tem uma parte específica sobre o material permitido e ele fala de tudo que você não pode levar. Isso acontece em todos os concursos militares e é importantíssimo que você saiba que no concurso militar isso é levado muito a sério. Então, as pessoas são realmente reprovadas se estiverem portando isso. Eu já apliquei, né, concurso, muitas provas, principalmente da EA e sei que, de fato, isso é levado a sério. Então, você precisa prestar muita atenção. Na ESA não é diferente, no Exército não é diferente nas provas, tá? Então, a gente vê realmente pessoas sendo reprovadas ali na hora. É triste, a pessoa às vezes tá chorando, pô, estudou, vai perder um ano inteiro de estudo por ter dado bobeira em alguma situação, tá bom? Então, preste atenção nisso aí. Então, aqui tem, né? Não será permitido o candidato portar na sala de prova. Então, isso significa que não pode estar junto do corpo dele, tá? Ah, então, ah, mas eu posso levar, por exemplo, minha mochila e nessa mochila ter alguma coisa desses itens? Pode. A gente vai falar de algumas coisas específicas aqui sobre isso. Mas, de uma forma geral, tudo que a gente vai falar aqui, o candidato não pode estar portando. Então, não pode estar junto com ele do corpo ali no momento da prova, tá? Se você nunca fez a prova, é interessante que você saiba que geralmente é colocado, né? Ou na frente da sala, né? Em algum local pra você deixar a sua mochila ou celular se você levar. Então, isso vai ficar separado de você, justamente pra você não estar portando esses materiais, tá bom? Mas, óbvio, se você puder, evite. Se você tiver com quem deixar, ah, Sargento, mas eu não posso. Eu vou de uma cidade muito longe e tal. Preciso estar com a minha mochila, com o meu celular. Tudo bem, você vai poder deixar em um local separado. Mas, se possível, se você puder, não leve esses materiais pra não ter problema, tá bom? Então, aqui, ó. Arma, bolsa, mochila, livros, impressos, anotações, cadernos, folhas, avulsos, qualquer tipo de anotações. Qual que é o meu adendo aqui? Tem gente que esquece. Deixa um papel ali no bolso, tá? Acaba no nervosismo ali, coloca algum papel no bolso. Não pode, gente. Então, verifique o bolso. Vê se não tem nada. Vê se tá vazio. Vê se não tem papel nenhum. Nenhuma folha de resumo que você quis consultar de última hora, tá bom? Não deixe isso junto do corpo. Coloca na mochila. Óculos escuro, protetor auricular, qualquer itens de chapelaria como chapéu, gorro, boné ou touca. Não precisa, né, gente? Pra que você vai pra prova usando seu óculos escuro? Então, nem leva isso. Chapéu, gorro, boné, boné, nada disso, hein? Piercing. Gente, isso aqui é muito importante. Se você chegar com piercing lá, vão pedir pra você tirar. Tem gente que tá com piercing há muito tempo, que tem problema pra tirar, piercing no nariz, aí não sai com facilidade, sangra. Eu já vi pessoalmente gente sendo reprovada porque não conseguiu tirar o piercing, tá bom? E às vezes não dá tempo de você ir lá fora pedir ajuda pro pai, pra mãe e voltar pra prova. Então, tira o piercing antes de sair de casa. Não tem problema você ter piercing, mas na hora da prova você não pode tá com ele, tá bom? E isso vale também pra brinco, cordão. Tira tudo, gente. Não vai com nada assim pra você não ter problema, tá bom? Em qualquer, ó, e o piercing em qualquer área do corpo, beleza? Aí vem, ó, aparelhos eletrônicos como tudo isso aqui, calculador, agenda eletrônica, similares, telefone celular, smartphone, tablets, iPod, gravadores, pendrives, MP3 ou similares. Então, é o que eu falei. Ok, você pode levar o seu celular, mas você vai ter que desligar e deixar fora, longe de você, lá na sua mochila, tá bom? Agora, qual que é o problema aqui? Se você levar o seu celular e tiver algum alarme, pra qualquer hora, algum alarme que você colocou e esqueceu, e o seu celular tocar, você vai ser eliminado. Não importa se tá longe de você, você vai ser eliminado. Então, se você tiver levado no celular, verifica se não tem nenhum alarme pra tocar durante a prova. Porque tem celular que ele toca mesmo estando desligado. Então, é, lembra de verificar isso aí. E relógio também não pode. O relógio, se ele começar a tocar, disparar, não pode. Então, tira o alarme dos relógios também, tá bom? E aqui ele complementa, né, gravador, imagens, vídeos, mensagens, etc. Então, isso tudo, ó, sob pena de ser eliminado do concurso antes de entrar no setor de prova. Então, é, tem gente que é eliminado sem nem entrar na sala. Acredite, isso acontece, gente. Então, lembra, verifica antes de sair de casa, porque lá na hora você tá nervoso, se você tiver com muita coisa na mão. Então, evita levar muita coisa, leva só o básico e o necessário. Ah, lembrando, aqui ele fala, ó, durante toda a permanência do candidato ao setor de prova, o seu telefone celular deve permanecer desligado, com todas as funções e sistemas desativados, incluindo alarmes. O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou equipamento entre em funcionamento, mesmo sem sua interferência direta durante a realização das provas. Então, foi o que eu expliquei. Se o seu celular tá lá na sua mochila e ele começar a tocar, não tem choro. Ah, mas eu não fiz nada, eu tô aqui fazendo minha prova, tô aqui. Alguém me ligou, não sabia que eu tava na prova. Vai ser eliminado, gente. Às vezes a gente vê, já passaram, transcorreram ali várias horas de prova, toca o celular, já era. Beleza? Então, fiquem atentos a isso. É, parece que é bobeira, mas realmente na hora ali do nervosismo tem gente que se esquece de verificar esses itens, tá bom? Então, verifica tudo isso antes de você sair de casa. Agora, vamos falar rapidinho aqui, então, falando aqui de tudo que você não pode levar, dos itens proibidos. Tá bom, mas então, o que que é obrigatório de levar e o que que eu preciso levar? O que que é obrigatório pra você fazer a prova, né? O CCI, que é o cartão de confirmação de inscrição, imprime. Não dá pra mostrar no celular, imprime. Imprime aí com o mais rápido possível. Se puder, imprime uma cópia, porque vai que uma molha e tal. E a sua identidade. Então, aqui no edital também, se você tiver dúvida, ele fala sobre a identificação do candidato. O que que você pode levar como documento de identificação oficial. Então, tem a carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte, a CNH, desde que tenha foto. E ele tem que estar dentro do seu período de validade. Então, também verifica isso daí. Beleza? Então, pra você fazer a prova, obrigatoriamente, você tem que estar portando a sua identidade e o seu cartão de confirmação de inscrição, que também vai ter o seu local de prova. Então, é lá que você vai saber onde você vai fazer a prova. Além disso, Sargento, o que que eu tenho que levar? Óbvio, seu material ali pra fazer a prova, né? A caneta pode ser azul ou preta, desde que tenha corpo transparente, tá? E ela não pode ter inscrição nenhuma. Então, uma caneta tipo essa daqui, ó, não pode, beleza? Porque ela não tem corpo transparente e tem essa inscrição aqui. Então, você precisa de uma caneta azul ou preta de corpo transparente. E água, alimento, biscoito, tudo isso num saco transparente. Então, a sua água, você vai levar naquela garrafinha transparente, não pode ser naquelas garrafas escuras. E a sua alimentação, o biscoito que você for levar, uma amendoim, uma barra de cereal, você vai colocar dentro do saco transparente, tá bom? Isso também é importante de frisar, porque senão, se você estiver levando em um outro tipo de sacola ali, de mercado e tal, vão pedir pra você tirar e você vai ficar todo enrolado ali na hora. Então, já leva tudo bisurado, tudo no esquema, o mínimo de coisas possível, tá, gente? E esse é um ótimo momento pra você começar a sua prova bem. Por quê? Se você já é interpelado ali no começo e já te fala, ó, não pode isso, não pode aquilo, tira o piercing, tira o brinco, você já vai se desestabilizar e isso, com certeza, já vai te deixar mais nervoso pra fazer a prova. Na hora que te entregarem ali a sua prova, você já vai estar ali no calor da emoção, tá bom? Então, pensem em tudo isso antes da prova, antes de sair de casa, com antecedência, um dia antes, já separa ali tudo, deixa no esquema, verifica o horário, né, o tempo que você leva até o seu local de prova, se você, né, mora numa cidade distante, verifica tudo isso, tá bom? E com certeza essas dicas aqui, essas informações são muito importantes, então compartilha esse vídeo com alguém aí que você sabe que vai fazer a prova, porque por mais que você já tenha feito o concurso, é sempre bom também relembrar. E se você nunca fez, é ótimo que você tenha essas informações pra não correr nenhum risco, levar tudo que é necessário, tá bom? Então, valeu, até o próximo vídeo, te desejo uma excelente prova, depois volta aqui pra contar pra gente nos comentários se você foi bem, como é que foi a sua experiência, tá bom? Tchau, tchau!